Crueldade, desumano, racista. Paulo Ricardo foi racista com o nosso menino Davi. O nosso menino tem que ser campeão ainda mais agora. Isso não se faz. Indignada. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Que país é esse? Que país nós estamos? Racista. Ele abraçou todo mundo, menos nosso menino Davi. Como é que ele faz uma coisa dessa? Indignada, indignada com isso. Muito triste. Cada vez pior. Se Davi já era campeão, a gente tem que se juntar e mostrar a todos que Davi é campeão mesmo. Ele vai levar esses 3 milhões. Ele merece. Ele merece esse dinheiro. O que ele fez. Não tem conversa. Não tem. Quero ver o que ele vai falar nas redes sociais. O que é que vocês acharam sobre isso? Indignada.